Atenção, estão tentando apagar esse vídeo da internet e se você não assistir agora você pode se arrepender. Errado o ditado popular que diz o que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o cristo. A gente vai imaginar, por exemplo, Deus sem poder. É errado o ditado popular que diz o que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. É uma pessoa que não conquistou valores, que tem desejos incontrolados, que é escravo dos instintos. Coloca o poder na mão dele e vai fazer o quê? O poder corrompe. Que legal. É uma boa oportunidade de você terceirizar a culpa. Como uma pessoa vai imaginar, por exemplo, Deus sem poder? Um Deus débil? Para que serve um Deus débil? Vocês percebem que o poder é o atributo por excelência de Deus? E que se nos aproximamos dele, ficamos cada vez mais poderosos? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder construir. Agora, dependendo de quem está no volante, pode ser também poder não ser, destruir, violar. Depende de quem está no volante. Agora, é culpa do motorista ou do volante? Vocês já viram alguém multar o volante? Então, o poder não corrompe. Poder é atributo divino por excelência. E o homem que cresce, evidentemente, se potencializa. Pode construir a si próprio e ao mundo. Pode transformar. É um fator de soma na sua vida e na dos demais. É um absurdo a gente dizer que poder corrompe, porque isso nos faz débeis. E uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Sede do Comando Vermelho. Vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? Sete, oito anos vira um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É. Mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Percebam que é importante que a gente perceba que as virtudes podem ser utilizadas como meios. Para fins criminosos, de fato, são uma marca que é altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista. Onde você acha que você tem chance de ser mais rápida e eficientemente atendida? Se você procura uma pessoa que está vendendo uma droga ou se você procura uma pessoa que está atendendo, por exemplo, num serviço público? Tem alguma possibilidade de você ir comprar droga e o cidadão não te atender porque ele está falando no telefone com a namorada? Porque a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Quando você enfrentar esses dois grupos vai ser uma tristeza. Entendem isso? É muito apavorante ou não? E aí, o que você achou das palavras fortes? Chega desses dois. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau.